Olá pessoal, hoje vamos mostrar uma dica do Mala de Viagem, que é como conseguir comprar passagens aéreas mais barata do que na companhia. O site é esse aqui, maxmilhas.com.br. Ou você procura no Google o nome Max Milhas, ou clica aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link para vocês, e você acessa o site, www.maxmilhas.com.br. Aqui dentro existem duas possibilidades, a primeira, como vender milhas. Depois eu faço uma outra dica para vocês, mostrando como funciona essa opção. Agora nós vamos comprar passagem, não precisa clicar em nada, é só vir aqui e colocar o voo de onde você quer, vamos fazer uma simulação aqui de campo grande, destino, natal, a data. A gente pegou uma data fictícia, dia 29 de julho, voltando dia 3 de agosto. Passagem para um adulto apenas, buscar voo. O que acontece? O Max Milhas vai procurar passagens aéreas nas companhias aéreas, aqui no caso a TAM, a Gol Azul e a Vianca, e tentar comprar por milhas. Não vai usar suas milhas, vai usar a milha de quem está cadastrado dentro aqui do sistema. Ele conseguiu localizar aqui alguns voos, então como funciona? Nós vamos escolher o preço. Ele achou um voo aqui da Vianca, que tem duas paradas, demora 7 horas, saindo às 6 da manhã de campo grande, chegando em natal, 2 e meia da tarde. Olha o preço pelo Max Milhas aqui, R$442,00. E na companhia aérea o preço seria R$659,00. Então você está economizando R$217,00. Vocês vão ver que daqui a pouco vai ter que incluir umas taxas, mas isso também é incluído, na maioria das vezes, na companhia aérea. O segundo voo aqui embaixo está melhor ainda, uma parada só. Então são 5 horas de voo e o mesmo preço, R$442,00. Na companhia aérea você iria pagar R$499,00, então aqui a economia seria de R$57,00. E o bacana é que se ele encontrar na companhia aérea mais barato, ele vai te avisar. Olha esse voo da TAM aqui, com uma parada só, que demoraria 10 horas. Ele está por R$480,00 na companhia aérea e no Max Milhas, infelizmente, ficaria mais caro. Então ele já te mostra aqui essa opção. Nós vamos selecionar aqui um voo então, o primeiro que apareceu. Voo de ida aqui em cima, ele marca o valor que você pagou. E agora vamos selecionar voo de volta. Então é só clicar nessa abinha que está piscando aqui. Clicou nessa aba, você vai ver quais são os voos que ele conseguiu achar de volta. Nós temos um voo da Avianca que também está economizando R$223,00 aqui. Saindo de Natal às R$3,22,00, chegando em Campo Grande R$10,20. Preço no Max Milha R$442,00. Seleciona o voo de volta. Já está selecionado o voo de ida e voo de volta. Ele vai colocar aqui para você quais são os detalhamentos do seu voo. Todos os lugares que vai passar, o número, qual é a classe. Depois disso, só clicar no botão Prosseguir. Ele vai abrir aqui várias pessoas que estão oferecendo as milhas. Essas pessoas aqui são quem oferece milhas. Você pode ver que tem umas pessoas aqui como primeira venda. Ele já colocou até para o final, mesmo porque a milha dele está mais cara. E essas outras pessoas são os recomendados pelo site que já venderam alguma outra vez. Então nós temos dois aqui de R$884,00, que é o preço que você viu lá na frente. Você pode selecionar de quem você quer comprar milhas. Aqui nós teríamos desse Skywalker ou então desse Y-Milhas. Tanto faz, você vai escolher um dos mais baratos aqui. E aqui do lado fica toda a informação do seu voo, como é que ele ficou configurado. Quando que ele vai, quantas milhas foi gastas, qual é a taxa de embarque. Mesma coisa aqui para o voo de volta. E aqui no final, você vai ver a conta, como que ficou. Você estaria economizando R$405,00 em vez de comprar pela companhia aérea. O ofertante, quem que é o Y-Milhas, foi que eu selecionei ele em cima. Você vai comprar dele 20 milhas. Pode ficar tranquilo que o site faz todo o procedimento. Você já vai receber seu bilhete seguro. Aqui nós temos a taxa de embarque, então, que ficou R$42,00. Taxa de serviço, R$35,00, que é uma taxa que o MaxMilhas cobra. O valor final da milha, R$884,00. O total, R$961,00. Então, se fosse comprar pela companhia aérea, sairia R$1.366,00. Uma economia aqui de R$405,00 por esse site. Aqui você vai prosseguir, e aí você vai ter que fazer um cadastro no site. Faz seu cadastro aqui para ele poder ter as suas informações, para poder constar no seu ticket de voo. Nós usamos sempre esse site aqui. Ele é seguro, ele é bem confiável. Pode ficar tranquilo, comprar sem medo nenhum, que vai dar certo a sua viagem. E, pesquisando por aqui, às vezes você encontra voos bem mais baratos do que tem lá na sua companhia aérea. Certo, pessoal? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante, consigam fazer suas viagens por aqui com um valor mais barato. Obrigado e até a próxima.